Quando eu vim aqui, eu me senti bem e vim aqui para receber a benção. E as sete, eu participei as sete, que é a última hoje, né? Então eu estou aqui porque quero receber a benção, a cura, os problemas que a gente está sentindo. E eu tinha muita dor nas pernas, né? Então agora eu já estou bem mais melhor. E tinha problema também, porque eu fiz tratamento da próstata também. Eu não conseguia urinar tudo e graças a Deus hoje estou feliz, estou conseguindo. Já me orei bastante e é por isso que eu estou aqui, recebendo a graça. E sempre estou aqui porque a gente sabe que aqui é o lugar certo. Faz uns três anos que eu estou vindo e eu cumpri as sete certinho. Então eu estou aqui, porque eu quero receber a benção, né? Hoje é a última, então eu estou aqui e espero para frente que eu venha mais. Porque eu gosto da noite de louvor. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto